O governo do Brasil editou uma medida provisória para impedir que as empresas demitam trabalhadores durante a crise econômica. Você vai conhecer as regras do Programa de Proteção ao Emprego para preservar 50 mil postos de trabalho. Nós estamos trabalhando com a lógica que nós estamos numa situação passageira de retração da atividade econômica, olhando para o lado do empregador. É uma situação em que a provocação de dispensa desses trabalhadores vai trazer a questão de custos de rescisão, a interrupção da atividade econômica da empresa. E, obviamente, se a gente entende que essa é uma atividade passageira em que a economia vai retornar sua atividade crescente, fatalmente o empregador vai ter custos tanto com dispensa quanto de admissão. A fórmula do desemprego é conhecida. Redução de vendas que gera menos dinheiro para quem produz, o que provoca cortes de postos de trabalho durante o processo de produção. Com a justificativa de reduzir os prejuízos para trabalhadores e empresas no auge da crise econômica que preocupa o país, o governo editou a medida provisória nº 680, de 6 de julho deste ano, que instituiu o Programa de Proteção ao Emprego para preservar vagas no mercado de trabalho e favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas. A Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 7º, inciso 6 e 13, ela já previa, na verdade, a possibilidade de uma redução temporária de jornada de trabalho e salários. Então, na verdade, o PPE está tentando trazer de novo essa discussão de redução de trabalho, jornada de trabalho e salários para o debate do mercado de trabalho atual. É possível fazer uma redução da jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução proporcional daquilo que ele vai ganhar. Então, se o trabalhador trabalha 40 horas por semana e a quantidade de horas dele for reduzida para 30%, ou para 30 horas, perdão, 30 horas por semana, ele vai ter um pagamento proporcional só daquelas 30 horas. Essa redução proporcional vai ter ainda um acréscimo daquilo que o governo pode pagar. O governo vai pagar por meio do fundo de amparo ao trabalhador. Então, vai ter uma perda salarial. Desta perda salarial, o governo vai custear 50% dela. O trabalhador vai ter prejuízo? Vai, mas o prejuízo mínimo. É um prejuízo pequeno perto da manutenção do emprego dele. Então, é vantajoso? É. É um plano muito interessante para a indústria, porque ele visa a manutenção dos empregos dos trabalhadores. Então, assim, a gente teria um custo de contratação, de recontratação, custo de treinamento desse trabalhador, e que com essa redução de 30%, a gente consegue manter o trabalhador na indústria grávida. Elvio é o dono de uma gráfica no Distrito Federal e assistiu no ano passado a debandada do cliente mais forte que tinha, o governo. Setembro, agosto, setembro do ano passado, quando se reduziu as contratações públicas por conta do período eleitoral, a partir de então a gente já começou a reduzir esse quadro, porque a demanda também reduziu. Diminuímos, inclusive, o turno de trabalho. Esperou a recuperação do setor, mas em abril deste ano teve que demitir. Nós fizemos uma redução do quadro. Nós tínhamos 16 funcionários e precisamos reduzir para 12. Por quê? Porque até então não havia esse programa e nós não tínhamos outra saída. Precisava produzir mais com menos pessoas. E com medo do desemprego, ao ouvir falar na medida do governo, Viviane, que trabalha na Gráfica, é casada, tem uma filha, já aprovou a iniciativa sem nem querer saber os detalhes. Sim, a gente se sente inseguro, né? Porque, assim, é um dinheiro que você conta e de uma hora para outra você não tem esse dinheiro, né? E as despesas só aumentando, só aumentando. Mas, assim, é melhor você ter aquele dinheiro pouco do que nenhum. É, mas para o Mário, outro funcionário da Gráfica, o dinheiro do salário em tempos de inflação é pouco, até para o combustível do carro. A questão da gasolina aí, com esse aumento aí, cara, pesou demais no meu bolso, entendeu? Não consigo, sei lá, até juntar uma grana para fazer alguma coisa futuramente e... A crise te alcançou? Poxa, demais. E por isso mesmo, o jovem gráfico não gostou do programa de proteção ao emprego. Acho que isso não tem cabimento, não. A minha opinião, não concordo. Mesmo interessado em aderir ao programa, Elvio vai depender do sindicato da categoria. Se o sindicato da categoria, dos trabalhadores, se eles não forem flexíveis como o governo foi flexível, nós precisaríamos fazer novas demissões. Porque não tem jeito, nós precisamos fazer mais com menos, não tem demanda para isso. As empresas têm que se enquadrar em uma série de requisitos para aderir ao PPE. Tem que existir legalmente pelo menos há dois anos, estar em dia com impostos e contribuições sociais, comprovar que está em dificuldades, negociar com os sindicatos representativos, esgotar as possibilidades de bancos de horas e férias coletivas. O empregador tem que estar disposto a garantir a vaga do empregado por um ano e quatro meses. A empresa tem que se enquadrar em um cálculo que mostra que ela demitiu mais do que contratou em um período de um ano. O alcance do PPE, sinalizado por essa série de restrições que o governo colocou ao plano, que não são todas as empresas que podem aderir a ele, na verdade já indicam o alcance talvez um pouco modesto desse plano. As estimativas que o Ministério do Trabalho tem divulgado, na verdade, são estimativas calcadas no número de 50 mil trabalhadores que podem se beneficiar desse plano. Sendo que hoje no Brasil, de acordo com a PNAD Contínua, que é divulgada pelo IBGE, o último dado que tem é que nós temos no Brasil hoje 8 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados. Bem, enquanto as máquinas continuarem ligadas, o patrão espera poder aderir ao PPE e manter o quadro de funcionários. E a Viviane acha que ele está certo em garantir os empregados já treinados para o funcionamento do negócio. No momento que nós estamos vivendo de crise, eu acho que seria viável nessa questão, nesse momento. Por quê? Porque nós temos compromisso na família, na sociedade. Então, se a gente ficar sem o emprego, aí é muito ruim, né? Aí eu acho assim que esse modo é uma maneira de ajudar tanto o funcionário como o patrão também, de a gente não ser demitido e também eles ter o funcionário na empresa. A ideia principal do programa, de acordo com o governo federal, foi copiada de um modelo já implantado em alguns países. Podemos citar dois países, como Canadá e Alemanha. Esse último foi visitado por segmentos trabalhadores, empregadores e governo, que foram verificar a experiência desse projeto local, de como ele ocorreu. Temos também alguns indicativos, como outros países europeus e também o Canadá e Estados Unidos, que utilizam dessa proteção ao emprego. Vou dar um exemplo. O trabalhador ganha R$ 3 mil. Teve uma redução de até 30% da sua jornada. Vamos colocar 30%. Reduziu, então, R$ 900,00 no salário dele, ele vai passar a ganhar R$ 2.100,00. O que o governo vai arcar? O empregador vai pagar R$ 2.100,00 para ele, que seria aquela redução proporcional da jornada, e o fundo de amparo ao trabalhador vai pagar 50% desse prejuízo que ele teve. 50% dos R$ 900,00. Ou seja, R$ 450,00. Quanto que ele vai receber no total? R$ 2.100,00 do empregador, mais R$ 450,00 do fundo de amparo ao trabalhador, vai receber R$ 2.550,00. O programa não tem restrição quanto à quantidade de trabalhadores, não está destinado a setor específico e não tem restrição a porte e tamanho de empresa. No próximo bloco, a repercussão do programa de proteção ao emprego nas ruas. Nós ouvimos um sindicalista e também a maior entidade representativa dos fabricantes de veículos no país. O Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça volta já.